Música Família afetada com o desastre natural aumenta com a cianula. Dados em vez de sair da Secretaria de Estado de Proteção Civil, quarta semana no dia todo, total família cianula no M. Hamutuk Atasura Lima e evacuou na Bahia Salão do Bosco Kumorom. Comunidade de Sireba com a Bahia Salão do Bosco Tambasir em uma mota sobo no estraga Rafaim Udambot e a segunda semana nem. 59 famílias o M. Have 205 pessoas, não é o domingo, nem. Era do Bosco, mas o número não cai, não é o número de sai, mas ainda noventa. 90 famílias. O M. Hamutuk – ita 290, atas ruas cianulas, não tem. Então, a colher é o centro de evacuação temporária do União é o do Bosco. Nós fomos para a gente, 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 a gente. A vítima de jasso natural, ele tem uma assistência durante o nosso tempo no seu trabalho, com o secretário de Estado e Proteção Civil, o parcerio internacional do Ministério Administração Estatal, no autoridade município de Lim. A assistência do IPVO, com a duração de Laurentolo, que é uma espécie de Mata Bissu, que é uma mudança em Naukalan, bem, a gente, 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 a gente